De volta com o nosso Você Bonita e o tema hoje é segunda-feira, vocês perceberam, né? Segundou, só que aqui com muita animação, porque ela está de volta, queridíssima Júlia Moretti, bem-vinda! Oi, oi! Mais animada do que nunca, por um cardio-funky. Exatamente, Carol. Já adorei. É uma aula nova. É, um ritmo gostoso. É uma aula ritmada. A gente vai trabalhar braços e pernas. E o bacana dessa aula, que é uma aula de alta energia, porque o ritmo do funk, ele é energizante, né? Ele é, ele é. Então, conforme a gente está fazendo a aula, automaticamente a nossa frequência cardíaca vai se manter elevada. Olha. Conclusão, eu vou acelerar o meu metabolismo e eu gasto mais calorias. E a gente vai respeitar o nosso corpo, que é o mais importante. Então, você lembra da pauta anterior, que na segunda balança está sempre um pouquinho aqui. Vamos treinar. Abre espaço, apresenta a sua dupla de hoje. Quem está aqui com você hoje, a Karen. Eu sou o Denis, Denis e Carol, Denis e Karen. Bem-vindo. E é isso, vamos dançar muito. Então, vamos dançar. Abre espaço, aumenta o som, que esse treino vai ser delícia passar tão rápido que vocês não vão nem perceber. Bem-vindo, só no som. Muito obrigada. Primeiramente, boa tarde, guerreiros. Nossa aula de hoje, eu preciso que você, que está começando agora, está com uma dorzinha nas costas, uma dorzinha no joelho, me acompanhe. Mas se você está no nível mais elevado, segue meus dois guerreiros, que vai ser sucesso o nosso treino de segunda-feira. Então, marcha no lugar, trava o teu abdômen, gira teus ombros e vem. Abre o espaço, hein? Excelente. Não precisa ter medo, vem comigo, ok? E marcha. Prepara o teu corpo para ele entender que vai acontecer alguma coisa. Acelera. Acelera. Pisa. Primeiro, vamos começar devagar. Eleva o braço. Sobe, sobe, sobe. Quem está na opção comigo, ó, vem mais devagar. Quem está acelerado, vai junto com eles. Respira. Aprende comigo, ó. Dois. Dois. E acelera. Dois. Dois. E quatro. Três. Dois. De novo, vem. Um e dois. Um e dois. E o quê? Quatro. Três. Dois. Se quiser, acelera com eles. Dois. E acelera. Quatro. Uso os braços. E o dois. Quando eu elevo meus joelhos, eu trabalho meu abdômen. E o dois. 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 Acelera. Vai. Quatro. Três. Dois. De novo. Dois. Acelera. Calma, calma. Respira. Está só começando. E o dois. Vem de boa. Quatro. Três. Dois. E o dois. E quatro. Dá para elevar mais o braço? Ó. Um. Dois. Se der, pula com eles. Vai. Isso. Sabia que você ia dar conta. E o dois. Trava teu abdômen para proteger as tuas costas. Repete tudo. Dois. E o quatro. De novo. Vem. Opção comigo. Quebra tudo com eles. Pou. Está quase, está quase. Voltei. Respira. Marcha. Abre teu peito. Eleva os braços. Respira. Primeira música concluída. Deu para esquentar um pouquinho. Sensacional. Trabalhamos a primeira música e a gente trabalhou o corpo como um todo. Como se fosse música de aquecimento. Agora a gente vai caminhar, trabalhando o abdômen, quadríceps e glúteo. Marcha. Marcha. Vem. Para você que gosta de um polichinelo, é a hora. Vou dar a opção e eles vão quebrar tudo. Observa. Opção comigo. Quebrem. Olha a opção. Ah, aqui não tem desculpa. A gente pode. Excelente. Mantém. Trava o abdômen. Repirou. Marcha. Trabalha o braço. Não relaxa mais. Deixa bem contraído. Protege as costas. Lembra do pole? Opção comigo. Mas, ó. Quebra com geral. Começa aos poucos. Respeita teu corpo. Que tu vai chegar nesse nível rapidinho. Vai. Vai. Tem mais. Continua. Vamos diminuir? Pisa. Pisa. Agacha. Eu vou curtinho. Eles vão agachar mais. Você vai respeitar o teu corpo. Projetando o quadril pra trás. Travando o abdômen. Foi pouco. Respeita. Segurou. Meu Deus. Guerreiros, desce, desce. A gente fica aqui. E eles vão até embaixo. Respira. E. E. Desce, desce, quente a coxa. Aperta glúteo. Ai, meu Deus. Por que a gente exagerou ontem? Fica aí. Subiu. Polichinelo. Vai. Ha-ha. Boa. Eu tenho a opção, lembra? Mas se você perceber que dá pra ir, vai embora. Mas não tem o que fazer. Mais um pouquinho. Vem. E. E. Ah, sabia. Fico muito feliz de saber que você tá tentando aí na sua casa. Vai. Vai. Bem-vindo. Aula de Kajofang. Mais. Mais dois. Um. Respira. E. Inspira. Solta o ar. Descansa um pouco. É bom isso, hein? Fiquei com vontade. É isso, menina. Já tá pingando. Pois é. Duas músicas. Eu sei que o pessoal em casa faz mesmo. Faz. Vou lá e já volto quando vocês tomam uma aguinha. Obrigado. Pra gente vai... É cardio-funk o nome, né? Cardio-funk. Se divertir no cardio-funk. Você vê, a gente nem percebe. Quando eu vi, já foram duas músicas. Seguinte, bora dançar mais? Bora. Som tudo pronto? Cardio-funk. Júlia Moretti, sobe o som. Achou que tinha acabado? O treino tá apenas começando. Agora nós vamos trabalhar o quê? Infra. A parte inferior do teu abdômen. Então sobe dois o joelho, ó. Um, dois. Um, dois. Só isso. Sem pressa. Um, dois. E contrai o abdômen. Agora. Dá pra acelerar? Direto. Direto. Só isso. Eu vou te desafiar. E você vai precisar esticar a perna e tentar tocar na ponta do teu pé. Se não der, canela, joelho, coxa. Tudo bem? Ó. Vai. Se der, pula. Se não, vem comigo. Oh. E aperta. Sobe-se. Joelho e perna. Vai onde você alcança. Mais. Vem que você consegue. Vamos juntos. Mais um pouquinho. Ei. Calma, já vamos respirar. Segura, segura. Sobe dois joelhos. Um, dois. Um, dois. E agora. Faz direto. Sobe. Opa, muito bom. Calma, calma. Respira. Balança. É treino. É dança. É o quê, professora? É fazer você se movimentar e ganhar mais qualidade de vida. Sobe dois. Um, dois. E é fácil. É possível. É possível. Você consegue fazer. Bora. Aperta. Postura. Faz direto. Sobe. Lembra da perna? Chutou. Sobe. Se der, sai do chão. Se der, você pula. Não deu. Não tem problema. Vem comigo. Ei. Tem que dar. A professora é muito alto. Faz menos. Mas faz. Vamos juntos. É. É. Calma, calma. Sobe o joelho. Dois. 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 E agora. Acelera. Ops. Ahá. Gostei, hein? Tô gostando. Faz a pose. Uh. Muito bom. Respira. Vou te desafiar. Vem com a gente nessa. Chegamos até aqui. Vamos mais uma? Marcha. Olha que legal. Caminha três pro lado. E três pro outro. Molezinha. Você consegue. Vem. Ei. 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 Só isso. Fica aí. E corre no lugar. Eu tô de boa. Eles tão mais avançados. Mas lembra. Fostura orgulhosa. De novo, lateral. Vai. Ei. Ei. Olha o braço. Fostura atlética. Calma, calma. Segura. Mão no joelho. Oh. 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 Só isso. Vamos dar um salto. Vamos agachar. E vamos retornar. Vem, ó. Oh. Tcha, tcha, tcha. Oh. Tcha, tcha, tcha. Vem de boa comigo. Ou quebra tudo com ele. E lateral. Oh. Um, um, tcha. Um, um, tcha. Boa. Ih, eu quero ver você rindo. Bota que você tá cansado. Abre. Abre. Professor, eu não consigo. Vem comigo. Segurou. Sobe o joelho. E. 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 Agora é o momento que você descansa. Lembra do lateral? Vai. Oh. 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 Tcha, tcha, pare. Tcha, tcha, pare. Trava esse abdômen. Pulou. Pula. Pula. Mais uma. Pula. Pra acabar. Pula. Calma. E piso. 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 Eles vão para o chão. E você fica comigo. Eles vão na prancha. E você. Eles vão na corrida escalador. Trabalhando infra. Fortalecendo seu quadrado lombar. E você fica comigo. Que é uma hora que a gente vai chegar lá. Oh. Respirou. Tô orgulhosa. Aê. Que tudo, hein. Bom, não? Ó, e dá pra girar, rodar essa aula. Nossa, super. Mais vezes. E por diversas músicas. Diversos ritmos. Nossa, gente. Anos 80. Anos 80, 110. Quando você viu, já foi, né? Música entra, você vai no ritmo olhando, pega o passo rapidinho. Muito passo. Eu vou deixar o Instagram da Ju, porque ela arrasa esse sorrisão, né? Esse bom humor, assim. Isso é bom demais pra começar a nossa semana. Arroba Ju Moretti Oficial. O Moretti tem dois T's. E no final, então, fica Ju Moretti Oficial lá no Instagram, pra você encontrar as redes sociais, pra falar já direitinho com ela. Muito obrigada, os meninos. Eu sou Karen e Denis. Obrigada, viu? e Henrique. E aí E aí E aí E aí